Uma jovem de 23 anos morreu em um acidente que ocorreu no final da tarde de quinta-feira. Graziele Batista dos Santos era funcionária no pedágio da rodovia Brigadeiro Faria Lima em dobrada e se dirigia ao trabalho quando houve a colisão de sua moto Honda Bis em um caminhão. O acidente foi no cruzamento da avenida Marlene David dos Santos com a rua Aurélio Dias, próxima a Triângulo do Sol, no Jardim Paraíso. O SAMU foi chamado ao local e constatou que a vítima já estava sem vida. A perícia irá apurar as causas do acidente.